Sou do tipo que ainda sai na madrugada Que não trai a sua má Um momento de ilusão E no amor eu sou do tipo de homem Que ainda perde a fome quando sofre de paixão Eu sou do tipo que segue as regras do jogo Passo até ficar de fogo quando abraço a solidão Sou na verdade do tipo de homem que assume Que ainda morre de ciúme pelo amor de uma mulher Eu sou um dos últimos dos apaixonados Do tipo que ainda faz serenata pro grande amor Se o romantismo ficou no passado Posso ser careta, ser ativado, ser o que for Eu sou um dos últimos dos apaixonados Que em cada mil existe um igual a mim Pode até falar quem quiser que eu sou madrado Mas quando me entrego numa paixão Eu sou mesmo assim Eu sou do tipo que segue as regras do jogo Posso até ficar de fogo quando abraço a solidão Eu sou daqueles que amanhecem na zoeira Mas sempre com a companheira dentro do seu coração Eu sou do tipo que se diz fora de moda Mas isso não me incomoda quando se sabe o que quer Sou na verdade do tipo de homem que assume Que ainda morre de ciúme pelo amor de uma mulher Eu sou um dos últimos dos apaixonados Do tipo que ainda faz serenata pro grande amor Se o romantismo ficou no passado Posso ser careta, ser ativado, ser o que for Eu sou um dos últimos dos apaixonados Que em cada mil existe um igual a mim Pode até falar quem quiser que eu sou madrado Mas quando me entrego numa paixão eu sou mesmo assim Pode até falar quem quiser que eu sou madrado Quando me entrego numa paixão Eu sou mesmo assim Eu sou um dos últimos dos apaixonados Eu sou um 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 dos apaixonados Obrigado.